E cães da raça Pitbull atacaram animais de estimação de um casal que mora no Parque União, em Bauru. A dona da casa passou por um sufoco muito grande e registrou o boletim de ocorrência. A polícia quer saber a quem pertencem os cães. Parte do ataque foi registrada por uma câmera de segurança. Uma mulher varre a calçada em frente à casa dela. De repente, dois cães da raça Pitbull entram na residência. Com a vassoura, ela tenta impedi-los e consegue manter um deles do lado de fora, mas não por muito tempo. Os dois cachorros tentam atacar os gatos de estimação da moradora. Menos de um minuto depois, eles saem da residência e atravessam a rua, mas continuam próximos. Um homem vê o que está acontecendo e oferece ajuda. Nesse momento, uma gata assustada foge. No alto do vídeo, dá para ver os cães correndo atrás dela. Dona Maria Luíza diz que aquela gata não voltou mais. A mulher, de 76 anos, foi arranhada nos braços por um dos Pitbulls, quando tentava proteger os nove gatos que vivem aqui. Ainda com medo, ela lembra em detalhes do sufoco que sentiu. Um dos gatos fugiu, entrou correndo, ele entrou correndo atrás, foi até no quarto, que é o único quarto que estava aberto. Aí, consegui tirar ele de lá. A senhora foi lá, então, atrás desse outro que entrou. Larguei esse daqui aqui, atacando, e fui atrás do outro. E ele rasgou a tela. Ele rasgou a tela. Ele tentou pular a janela. É, porque ele viu que lá tem mais gato. E aí, ele danificou a tela aqui. Olha o que o impacto acabou causando. Esse cão mais feroz, então, tentou pular a janela. Esse é meu marido e ele costuma ficar nesse quarto à tarde. Ainda bem que ele não estava. Ainda bem que ele não estava. Por causa de um AVC, o seu Hélio, de 78 anos, marido da dona Maria Luíza, tem dificuldades de locomoção. Ele diz que se tivesse sido atacado, não teria o que fazer. Na opinião do senhor, a pessoa tem que ser responsabilizada, o dono? Eu acho que tem que ser. Tem que ser porque... É, tem que ser porque no caso meu, por exemplo, se estou eu aqui, ele mata eu tranquilo. Porque eu não podia fazer nada. Dona Maria foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ela diz que não tem a menor ideia de quem seja o dono dos cães. Esse foi um dos motivos que a fizeram procurar a polícia. O caso já está sendo investigado e o proprietário dos pitbulls será procurado. A posse responsável de 1999, regra federal. Uma lei estadual de 2003 e um decreto municipal aqui de Bauru de 2004 definem que donos de cães ferozes devem mantê-los fechados com condições adequadas de segurança que impeçam a fuga. Esse mesmo conjunto de regras determina que em caso de condução pelas ruas, eles precisam ser levados com guias curtas que dêem a possibilidade de enforcadura se necessário e que eles devem usar a focinheira. Qualquer tipo de desrespeito pode representar três tipos de punições, criminal, civil e administrativa. A pessoa pode responder na parte civil, indenizar se ele vier a causar umas lesões a outro animal. Na parte criminal, ele também pode ser apenado de três meses a um ano de detenção. E na parte administrativa, ele pode até vir a perder esse animal e nós confiarmos esse animal a uma outra pessoa que ficará com essa guarda provisória. Nós temos informação, temos imagem e nosso setor de investigação já está trabalhando no sentido de identificar de quem que é esse animal.